É, 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 é um vilão dos fluxos Te levando pro Mandelão Sei que o do que é sacanagem Então vem se envolver Tem que o do que é sacanagem Então vem se envolver Vem fud, vem fud, vem fud Vem fud, vem fud, vem fud Vem fud, vem fud, vem fudé Vem phud, vem fud, vem fud, vem fud Ela tá preparada, mostra que é profissional E paro de gol, bitch, ela faz a coisa normal Ela tá com a xereca no pau Ela tá com a xereca no pau Ela tá com a xereca, a xereca, a xereca no pau Ela tá com a xereca, a xereca no pau Ela tá com a xereca, a xereca, a xereca no pau Fiquei que compite, só matemão Sei que o tuque é sacanagem, então vem se envolver Vem fu, 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 vem fu Vem fu, vem fu, vem fu, vem fu, vem fu, vem fu, vem fu Fiquei que compite, toma, toma, sequência de Covid Ela tá preparada, mostra as que é profissional E para o Digo Bitch ela faz a coisa normal Ela taca xereca no pau Ela taca xereca no pau E para o Digo Bitch ela faz a coisa Ela taca xereca O Digo Bitch ela faz a coisa Ela taca xereca no pau Ela taca xereca xereca no pau Ela taca xereca 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 que xereca no pau La Taca xereca xereca no pau